Pois é, deputado, eu também já fui assaltado. Mas você é pobre, você é pobre, eu quero que o pobre se lasque. Vocês estão roubando e vocês não são presos. Vocês não devolvem o dinheiro. Vocês vêm empurrando com a barriga. Tenta se envergonhice pra pensar no povo. Na segurança do povo, vocês não pensam. Essa é a cadeia de verdade. O que é que o senhor fez? Na semana passada, eu conversei muito com a Dilminha sobre esse tema. O que o senhor falou com ela? Eu falei pra ela que a gente tem que realmente melhorar as condições. Então tem que melhorar. As células tem que ser mais espaçosas. Tem que ter TV digital. Brigo bar, celular. Tem que ter mais conforto. Só acho que os presos merecem tudo isso. Precisa de um conforto melhor, de uma certa mordomia para poder exercer esse... Para poder... Tadinho!